Apresentação no período da tarde com 40 minutos de conversa no Centro Gramado. Fala um pouquinho pra gente. Não, já isso com vitória ou com derrota sempre aconteceu, né? Semana nossa, a gente reúne pra conversar e passar uma borracha, né? O passado já não faz mais parte, né? Não vamos viver do passado. A derrota já, pra nós aqui, a gente tem que viver já a cabeça, o sentimento que é o jogo que nós temos no domingo contra o Alicrim. E massagear o ego, mexer com a autoestima, trabalhar a autoconfiança e pensar na frente. Eu acho que é isso que a gente tem que ter equilíbrio, tranquilidade. O grupo tem consciência do que pode, a capacidade e competência. Trabalhar a semana, passando pra eles o que realmente, todas as situações, a experiência que eu tive como jogador e como treinador nesses 15 anos, né? Sabendo que situações difíceis estão os outros que estão brigando aí, dependendo de outros resultados, né? Nós não dependemos de resultado de ninguém. Nós só dependemos do nosso resultado. Então, vamos trabalhar com tranquilidade, com equilíbrio e sabendo que o resultado nos coloca. Mais uma vez, convocar o torcedor, né? Que lote o estádio, que venha apoiar, que venha nos ajudar, porque dentro do campo eu conheço o meu grupo. Sei que ele vai dar a volta pra cima. E fora dele, trabalhar psicológico também, né, Zé? É, a gente conversou sobre isso. É lógico que a apresentação, o grupo sente um pouco. O próprio jogador sabe que pode ser melhor. Reconhece que podia ter tido uma performance, um comportamento, ter jogado bem melhor. Mas eu acho que as coisas estão reservadas aí pra esse jogo de domingo e, consequentemente, num pensamento maior que é o mata-mata. A equipe do Alecrim vem atravessando um momento difícil. Só tem 16 jogadores no elenco. Isso não é motivo para o Santa Cruz se dar por vencido, já ter vencido essa participação diante do Alecrim. É, não é isso que nós estamos vendo lá, da imprensa de lá, né? E dos comentários que estão acontecendo lá. Pelo contrário, né? Já existe coisas que eu vou mexer com meus jogadores, coisas que já foram comentadas lá. E hoje, na teoria é uma coisa. Na prática, nós temos que chegar aqui dentro, respeitar e ter humildade. De respeitar o adversário. E trabalhar com a maior seriedade possível. Pode, em qualquer situação que o Alecrim vim, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Então, não tem esse jogo, né? O jogo de falar que o adversário vem com o juvenil, vem com o júnior, vem com o jogador. Que lá, praticamente, tem 16 jogadores. Isso aí não vai colar com a experiência, a maturidade que tem meu grupo. Porque sabe da dificuldade que nós vamos enfrentar. Um adversário vem porque o adversário tem chance. Se ganhar da gente, eles classificam. Zé, em três jogos aqui dentro de casa, o Santa não tomou nenhum gol. Mas, em contrapartida, o ataque fez só um. Então, fazer esse equilíbrio, que o ataque aqui dentro esteja tão eficaz quanto a defesa, é o desafio? Eu acho que nós temos que passar pelas fases, pelos momentos, né? Tivemos momentos de, no Campeonato Pernambucano, nós passamos por essa situação. E nós faltou, na época, perdemos jogos, que foram momentos que tinha que perder. O mesmo comentário, era a mesma coisa com relação à falta de criação e finalização. Mas, na hora, quando a bola começa a entrar e os jogadores começam a sair, e, com certeza, naquilo que nós estamos pretendendo para esse jogo, sem dúvida, nós vamos criar mais oportunidades. Um time que, com certeza, vai ter um comportamento diferente de atitude e imposição. Zé, nesses sete jogos, o Santa tomou 26 cartões, uma média de mais de três por partida, alguns por reclamação. Você acha que há um quê de nervosismo nisso? O que é que resulta em tantos cartões? Olha, eu acho que essa situação de comportamento, ela tem que ficar para trás, né? Nós temos que ir para um jogo decisivo, praticamente, é o jogo da classificação. Então, a gente não pode ficar revivendo, remoendo e falando das coisas do passado. Então, vamos orientar os jogadores, a gente não pode ficar reclamando. Isso só tem prejudicado, isso tem que conversar demais com os jogadores sobre essa situação. Mas, agora, a gente, eu acho que a derrota veio para nos fortalecer. E nós estamos nos fortalecendo no momento certo, na hora certa. Você pode ter certeza que eu conheço o grupo que eu tenho e acho que essa derrota vai fazer crescer muito o nosso grupo, os nossos jogadores. Eu acho que o resultado, o comportamento do time já vai mostrar no domingo, tanto nesse aspecto aí de reclamação, como também na criação, na finalização e na busca de fazer gols. O torcedor quer ver gols, então nós vamos trabalhar para isso. E na vaga do Thiago Cunha, quem entra já está definido? Não, nós vamos trabalhar. Nós temos aí o próprio Ricardinho, tem o Quiros, tem o Flávio, né? E nós vamos melhorar a saída de bola no meio, na frente, a criação. Nós vamos observar o Bismarck, o Natan, né? Todos eles são jogadores que a gente vai melhorar a qualidade, principalmente no jogo em casa. Então, a gente já viu hoje na apresentação, nós já conversamos e, realmente, a receita já foi dada, né? E o grupo tem consciência que agora é só trabalhar e colocar em prática no jogo. Então, vamos ter tranquilidade, ter calma, ter paciência e colocar dentro dos 90 minutos aquilo que a gente trabalhar durante a semana. José, amanhã está chegando o Ismael, que é um volante para compor o elenco. Fala um pouquinho desse jogador. É, nós estamos com uma situação aí porque se a gente perder o Memo, ou perder o Geovane, ou se tiver problema com o Geovane Chicão, a gente fica praticamente, só tem três jogadores na posição. Então, por isso que a gente trouxe mais um jogador que a gente conhece, que é pegador, que é jogador de marcação, que é jogador que tem qualidade na saída de bola. E é um jogador que, realmente, com certeza, vai entrar na graça do torcedor, porque a gente já conhece a característica que o torcedor gosta. Ele é um jogador rápido, um jogador dinâmico, um jogador que, com certeza, vai nos preparar e pode nos ajudar muito. Fernando Gaúcho, do Campinense. É, é um jogador que interessa, né? Está sendo conversado, não só ele, mas um outro atacante também, que também se encerra domingo, né? A participação. Então, nós vamos trabalhar em cima disso porque nós precisamos pensar lá na frente. Nós estamos trabalhando na logística, vamos respeitar, sabemos que vamos ter um jogo difícil, que é esse jogo da classificação, mas nós já temos que pensar lá na frente. Temos que ter tranquilidade, vamos trabalhar em todo sentido. Não vai mudar nada da rotina, que a gente, né, não vamos... A gente sabe que a gente só quer convocar o torcedor, quando o torcedor venha, que lota o estádio. Eu acho que a goleira vai marcar presença, porque é um resultado que vai empurrar o Santa Cruz em busca do objetivo maior que todos eles querem, sair da D para entrar na C. Ô, Zé, diante das possibilidades, o Santa Cruz entra em campo com quantos por cento classificado? Eu acho que agora o futebol tudo decide no dia, né? Futebol, a gente conhece a semana, conhece o vestiário, conhece o recreativo. Então, eu acho que nós temos condições de conseguir um grande resultado. Agora, respeitando e sabendo que o adversário também é um adversário que, das outras vezes, aconteceu uma situação diferente, né? Já surpreenderam várias vezes o Santa Cruz. Dessa vez, não. Dessa vez, nós estamos mais precavidos. Nós estamos mais fortalecidos e estamos mais atentos. Por isso que a gente pede sempre o comparecimento do torcedor, que não vai ser das vezes anteriores, não. Agora vai ser diferente, a situação vai ser diferente.